Fala galera, beleza? Tamo que vamo, ó Faz tempo que eu não filmo a abertura pra vocês, né? Essa aqui chegou da Daniele Silva Lá de Contagem Minas Gerais Daniele Silva, pra quem não sabe Ela tem um canal muito legal de culinária no Youtube Tá? Eu inclusive fiz diversas receitas dela Dá super certo Dá super certo A Tata também já fez E a gente indica bastante o canal dela Eu imagino Pelo que eu conheço da Daniele Isso aqui, dentro do isopor No mínimo é algum algum kituxa, não tem dois aqui Vamos ver Tá vindo um isoporzinho assim Na hora que eu peguei a embalagem na mão Falei, aí tem Última vez que a gente recebeu isopor assim Quem foi o Tata? Leozão de chocolate Leozão lá da Espírito Santo Mandou metade da fábrica da garota pra nós Ranca tudo o papel Não, filha Não, filha Fica gel Experiência aqui, ó Cara, é experiência Experiência Estraga um isoporzinho tão bonitinho Tira o papel O papel Aqui, ó Olha Tem uma caixinha Vamos lá Uma cartinha Tem uma cartinha Vamos ver o que a Daniele Escreveu pra nós aqui Contagem 13 de setembro de 2016 Para a Silvia e família Oi Silvia, tudo bem? Pensando em toda a sua família Escolhemos essas simples lembranças Coisas típicas mineiras Sintam gostinho de Minas Uai, senhor Agradecemos pelo apoio e atenção Raramente vistos hoje em dia Em um mundo cada vez mais individualmente e materialista Individualista e materialista Você continue a trilha a brilhar cada vez mais Deus abençoe toda a sua família Abraços, Daniele Silva e Elton Paulo Muito obrigado ao casal Tá? Olha lá Vamos ver pra quem que é Ó, para a Dona Onça Vem cá Vem cá, Dona Onça Vai, Dona Onça Vai lá do outro lado Vai lá do outro lado Abre a Dona Onça Vem cá Uia Rapaz Olha lá, Dona Onça que é um presente Vai, Dona Onça Só sei, Dona Onça Só sei Vamos ver Ai, que bonitinho Vem lá, 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 lá Trem bom, ai Esse é sabe o que é isso É bate-mão Bate-mão Pra você limpar a mão Isso daqui você pendura assim, ó Olha Segura aí, mãe Isso daqui você pendura assim, ó Aí você bate-mão Eu tenho certeza que isso daqui ela não vai bater-mão Ela vai deixar ali, bonitinho, ó Vamos lá, bater-mão Então bora bater-mão Não Delícia de araxá Uia Doce de queijo cristalizado Ai, que delícia Ó, vamos lá É um quiche Queijo canasta meia cura Esse é pão É um filtro de ar Vocês tão viajando Esse é bom, esse aqui eu vou até abrir O último que eu comi desse aqui Foi o Adelke Ziller Que trouxe pra mim De Belo Horizonte Cheirinho Cheirinho de queijo Olha aqui, ó Meia cura, ó É um dos que eu mais gosto E aqui nós temos Ixi, ó Tem vridinho Tem vridinho? Gelé Não, dois de leite Esse meu Esse é teu nada Seu nariz Esse aqui é pro seu Esse é seu O problema é seu Aqui, ó A pimentinha Isso aqui é pimentinha, né? Pimenta mista Pimenta mista Um doce de leite, uai Um doce de leite com nozes Ó, esse aqui, ó Pode pegar ou é goiabada Ou é requeijão Ó, o cara sabe pela textura Que delícia Cascão Faz um fakezinho aí Das galera Tudo aí, ó Daniele, muito obrigado Daniele, adorei mesmo Oi, que delícia Eu só tenho a agradecer o carinho Seu, viu, Daniele Do Elton também Tá? E pode ter certeza Independente disso aqui Vocês sabem O casal sabe Que a gente torce muito Pelo sucesso de vocês Tá? E Deus abençoe vocês dois E que prospere a cada dia a mais Tudo que vocês deram pra nós aqui Que seja simplesmente Dez vezes multiplicado Sem ver multiplicado Porque o que vale é o carinho Que você e o Elton tiveram pela gente Tá bom? Fico muito feliz Muito agradecido E... É muito bom A gente sente o carinho assim É muito gratificante pra gente, viu? Muito obrigado, Daniele Muito obrigado, Elton E pra quem tá vendo o videozinho aí Ó, o canal da Daniele Silva aí, ó Ensina as receitas da hora É mineirinho, viu? É coisa de mineiro Mineiro sabe cozinhar Que é uma maravilha, viu? Minha vózinha era mineirinha Minha vózinha Minha vózinha, minha vózinha magna, olha Era assim, ó Desse tamanhão de mulher Tinha um metro e quarenta Acho que nem isso Mas a mineirinha velha Cozinhava Que é uma beleza Até hoje eu tenho saudade Dos bolinhos de chuva dela Né? Então é isso Muito obrigado E valeu Beijão pra todos Falou Tchau Tchau